Arrasa com o molde! Onde você vai com o molde? Onde você vai com o molde? Onde você vai com o molde? Você vai com o molde? Qual é a sua coisa? O molde? O molde? O molde? O molde? A gente quer pegar saco! Ai, que sorte de saco! Ah! Oi! Eu te amo! Eu te amo! Vai pra bunda! Eu te amo! Amém. Amém. Medida. Olha o vermelho. Eu quero ver se não é. 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 Não, não, não! É agora! É a filha da puta! É a filha da puta! É a filha da puta! Arrata, caralho! Arrata, Danilo! 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 Aplausos Aplausos